Isso é o que a gente falou. Que eu deixo menino para levar para ser jogada. Esse é o estilo de jogada. Eu tenho que ser do homem, firmar. Firmar, eu tenho que tecer. E que por demais eu tenho que quebrar, mas eu tenho que firmar duro. Pode, tá bom. Eu tenho que ser do Pilar. Ah, bom. Então, o que a gente falou? O que a gente falou? Papi, eu estou aqui com você. Eu vou te dar uma olhada. Não vou te dar uma olhada. Ei, não vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Não vou te dar uma olhada. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu estou muito preocupada. O que é? Quem é? Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada. O que é? Não vão ter uma olhada que você tem alguma preocupação. Você vai ficar adorando nos Yankees? Não vai ser uma olhada. E não vai ser uma olhada. Eu vou te dar uma olhada, cara. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te abarlar. Mas eu vou te dar uma olhada aí, eu vou te dar uma olhada. Então, não vou te dar uma olhada. Eu tento prédio dos filhos que eu vejo com os filhos. CLORETIME DE BAPA, IMIA DIANDORA, IMIA DIANDORA, IMIA DIANDORA. Afinal, depois de me virar, a gente muda. Não, porque é que eu a gente vai com noção até o carro. Não, não всех 서 e a gente demorada. A gente não faz isso. O meu Deus estava, então ele não faz isso. Se você não é tomar um, eu não tenho muito pensado. Eu vou falar comigo. Você vende? Sim, não deixe de se ver, estou prônjendo. Você está no metal? Não. Você não pode buscar aqui. Eu não falo, não falo para outra coisa. Não me deixe de se ver com a mãe, não me interessa? Você vai? Eu não falo. Eu não deixe de se ver com a mãe, não deixe de se ver com a mãe. Você vai estar em primeiro lugar e vai procurar. Você está bom? Tchau. Você está falando de tchau? Tchau. Obrigado.